Boas pessoal daqui é o Panda Pandinha PT pois Agora mudei de nome Tive que começar de novo Porque aconteceu um incidente Mesmo incidente com o Diogo Antunes Eu vou tentar começar com ele mas Ele como começou com o Real Madrid Eu vou começar com o meu Benfica Sim pessoal o meu clube é o Benfica Mas vou aqui ao Benfica Vamos começar com o Benfica Que equipa acho que é do ano passado não sei É Brashfoot 2012 Estou à espera que o Brashfoot 2013 saia E estou aqui a gravar Sim pessoal eu sei estão a ver a barra de baixo Não sei como é que o Diogo conseguiu tirar a barra Mas eu estou aqui Bem pessoal Espera ai Eu não sei o que está ali escrito Manter o esquema de cores eu não mostraste nada Vamos lá O que apareceu é É um programa para mudar as cores eu não quero Bom Diallo e tudo aqui Ih total tem que me deixe tudo embora Diallo e tudo E aí E aí Vamos lá Deu aqui um erro mas estou com outra vez Guarda-redes para a beleza Artur Moraes claro Emerson na esquerda Maxi na direita Jardel não Luizão Ligar ai Dupla de centrais Equipa do Benfica é constituida assim No momento Vizel na esquerda Ravia e gracia na direita No meio Aymar E o No ataque é o Carol Asterore Falta-me o Guyten Falta-me o Guyten Falta-me o Guyten Falta-me um jogador Qual era o outro jogador que chegava? Eu vou jogar com o Nolit E agora os atacantes ficam suplentes ao Saviola Jalou Bruno Cesar Nelson André Almeida André Almeida André Almeida Miguel Vitor no banco Eu gosto muito do Miguel Vitor Eduardo Luiz Martins A gente vai jogar em casa Contra o Firenze Vamos aqui gravar Vamos aqui em opções Ultrassonica A cada jogo Bora lá Ia vai Margetinho, 34 anos Trinta e quatro anos O que é que se passa com o meu braço feito? Bora Primeiro jogo Está a demorar bué Não sei o que está a pensar Vem Quanto é que terá E 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 Aqui O próximo jogo vai ser contra o Porto Bem Bem pessoal Fiquem bem Eu sou o Pandinha PT Dê um like Favorito Se gostarem mesmo bastante Acho que agora é cá em baixo Subscrevam Fiquem bem E até à próxima Tchau Tchau